Tigo 5x, compensa? Essa e outras perguntas eu vou te responder no vídeo de hoje. E claro, né, esse vídeo é especial, porque é semana de Kukenfest aqui na minha cidade. Kukenfest aqui em Rolante, no Rio Grande do Sul, e a gente tem que estar com o chapéu pra valorizar também. Claro, esse vídeo vai estar sendo depois da festa da Kuken, da famosa Kukenfest, mas igual, porque vale a intenção, porque a festa vai ser muito boa, e foi muito boa. Vamos pro vídeo, então. Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do quadro Dudu Responde, onde eu respondo as perguntas de vocês, que vocês me mandam pelo Instagram ou pelo YouTube aqui nesse vídeo. Vamos começar aqui, então, com a primeira pergunta. Pergunta aqui do Marcos Paulo Fernandes. Tigo 5x, compensa? Olha, compensa muito. O Tigo 5x é um carro muito bem equipado, um SUV bom, um SUV que bate de frente com o Renegade ali, tranquilamente, consegue, assim, fazer frente à HR-V, ao Creta, por ser muito bem equipado, né? Tem teto panorâmico, tem um motor muito bom, é tecnológico, é seguro, tem espaço razoável e é mais barato, né? Então oferece uma excelente relação custo-benefício e também não precisa ter medo de comprar um Tigo 5x, porque, assim, ó, a desvalorização não é tão ruim assim, tá? Praticamente quase normal ali. E a carro da Cherry também oferece uma boa manutenção dos seus carros, né? Não tendo tantos problemas mecânicos assim, o que é importante também, afinal, não é mais a velha Cherry lá de 10 anos atrás. Muito pelo contrário, né? É um carro muito bom, vale a pena conferir. Vamos aqui para a segunda pergunta, então. Então, Cherry KK2012 é um bom custo-benefício? Pergunta aqui da Fernanda Melchir2000. Então, Fernanda, não. O Cherry KK é um carro inconfiável, tá? Por mais que pareça, né, ser uma boa compra, porque é um carrinho mais barato, é bem equipado, não vamos esquecer disso, né? Ele é mais equipado que seus concorrentes, mas, mecanicamente falando, é horrível, tá? Porque é um carro que é difícil de deixar peça, ele não é confiável, né? Ele vai estar agafácil, né? Não são carros duráveis, né? Então, tu vai pegar um carro muito rodado, né? Talvez mal cuidado, mal acabado também, que é plástico duro, então já deve estar o plástico, assim, de pagode, fazendo barulhão a mil. Então, não é lá uma compra tão legal assim, tá? Um palhozinho, um Clio, acaba sendo muito melhor do que um Cherry KK, né? Mas, tem gente que prefere ter dor de cabeça, né? E, antes da próxima pergunta, eu quero te lembrar que este vídeo tem o patrocínio... Não, é de marca de shopping, não, tá, gente? Brincadeira. É da Sextain, que é o melhor serviço financeiro pra ti, que tá pensando em contratar alguém pra pagar a conta pra tua empresa, e não quer gastar com um funcionário, porque tu vai economizar uma baita grana. Clica aqui no primeiro link na descrição do vídeo pra acessar o site deles, e também no segundo link pra falar diretamente com o pessoal da Sextain e fechar um baita negócio e economizar muita grana. Vamos aqui pra próxima pergunta. Pergunta aqui do Fernando26. O que acha do Volkswagen Taos 2023? Gosto. Taos é um carro muito bonito, né? Eu acho bem bonito, apesar de que é parecido com a T-Cross, né? Mas não deixa de ser um carro imponente, um SUV bem equipado, um SUV médio, muito seguro, tecnológico, anda bem. Eu teria um tranquilamente, só o carro só tem um defeito, né? Que é o preço, porque é bem salgado. Mas não deixa de ser um excelente carro. E vamos aqui pra última pergunta aqui do Mentlin... Mentlin? Mentlin Jiraya, dessa rede anime. Sandero 2012 é o famoso bom e barato? Sim. O Sandero 2012 é um excelente carro, um tanque de guerra, não vai te dar dor de cabeça, é econômico, tu consegue andar em tudo que é lugar, até fazer um fora de estrada com o Sandero dá pra brincar, tá? Porque é um carro muito confiável, uma atenção tranquila, econômico, espaço interno razoável, e não vai te dar dor de cabeça. Então, tá ótimo, né? E por 30 mil reais, 33 mil reais, tu não vai encontrar muita coisa melhor que isso. E esse foi o vídeo de hoje do quadro Dudu Responde. Deixa o teu like, te inscreve no canal e ative as notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Valeu, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.